Música Forma lúdica de trabalhar a polialenia dos coelhos Selvagem ou agute, xixila, o meu preferido Himalaia e o albino Como é a dinâmica? O macho, qual é o cruzamento aí? O selvagem, heterozigoto para xixila Com o Himalaia, heterozigoto para albino Você coloca aqui Pede para dois alunos Para dois alunos realizar o cruzamento Ele é Isso aqui Ele é selvagem, heterozigoto para xixila Não é isso? E o outro é Himalaia, heterozigoto para albino Então, o que é que eu espero aqui? O que é que vai nascer nesse cruzamento aqui? Conseguiu visualizar aqui? Mostra aqui, por favor O que é que vai nascer? O que é que vai nascer? O que vai nascer? Comenta, curte, compartilhe Se ainda não é inscrito, inscreva-se Se ainda não é inscrito